Você, servidor, é figura fundamental na reconstrução do Amazonas em 12 meses. Sem salários em dia, não existe quem trabalhe feliz. E é obrigação de um bom administrador encontrar os recursos que garantam a atenção que o servidor merece, e eu sempre dei. Servidor respeitado, com salário garantido e boas condições de trabalho, este é um dos princípios para o nosso Amazonas voltar a ser aquele Amazonas. A CIDADE NO BRASIL